Puxa seu menino, isso é bom que os leves, alô meu parceiro Nando em São Paulo, tamo junto parceiro Balalalalaika, balalalalaika, balalalalaika E as novinhas só tomam balalaika Balalalalaika, balalalalaika, balalalalaika E as novinhas só tomam balalaika É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinhas É azulzinha, é gostosinha E na balada as novinhas perdem a linha Balalalalaika, balalalalaika, balalalalaika E as novinhas só tomam balalaika Balalalalaika, balalalalaika, balalalalaika E as novinhas só tomam balalaika E as ovinhas são famas, balalai Balalalaica, balalalaica, balalalaica E as ovinhas não comam balalai É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinhas É azulzinha, é gostosinha E na balada as novinhas perdem a linha Balalalaica, balalalaica E as ovinhas só tomam balalai Balalalaica, balalalaica E as ovinhas só tomam balalai 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 No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só metade de se te amo É uma ciumeira Cada outra Tem que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Cada outra Tem que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só metade de se te amo É uma ciumeira Cada outra Tem que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Cada outra Tem que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante Não quer ser amante Não quer ser amante Não quer ser amante Dos moleques Pra curtir no paredão Desce do cavalo Pra curtir no paredão Desce do cavalo Pra curtir no paredão Desce do cavalo Com a botina de couro Com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça E as minas topa no chão Desce do cavalo Pra curtir no paredão 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 Desce do cavalo Desce do cavalo Desce do cavalo Eita, seu menino, porto Paulo e safoneiro Aqui é ponte dos moleques do volume 3 Vamos ao nosso amigo Dilso aí, ó, valeu parceiro Segura safoneiro, safoneiro e meleiro Eita, seu menino, alô nosso amigo Zé do Arranco O cara namorador do trecho Eita, seu menino, faltou som Cachaça e mulher bonita, apertação boa Alô nosso amigo Zé do Arranco Aquele abraço Quem sabe dança, quem não sabe, só balança Cumprição de uma organização, nosso amigo Gida Ilso Valeu parceiro Eita, seu menino, alô galerinha do Piauí Vamos chegando, chegando Segura safoneiro Eita, negócio bom Vai, alto posto, primo Valeu parceiro Vou tá juntinho com a gente agora no volume 3 Alô nosso amigo Gilmar Valeu por tá junto com a gente, parceiro Nosso amigo Zé Ricardo e Ed Leide Do público sem pareia e do Piauí Valeu parceiro Tamo junto Segura safoneiro, é Eita, menino Lembrei das cachaça que eu tomava Tô com a gente, parceiro Tô com a gente, parceiro Tô com a gente, parceiro Alô nosso amigo Agê, parceiro Valeu pelo parceiro Nosso amigo Antônio Arranco da Saia Valeu garoto E toda a galera aí que tá nos apoiando Aquele abraço do ponte dos moleques Agora no volume 3 Safoneiro é bom Essa é mais uma do ponte dos moleques Pra curtir, se apaixonar Sabe aquela estrela lá no céu Sem me impedir eu vou te dar Sabe aquela estrela lá no céu Sem me impedir eu vou te dar Eu faço tudo por você Você não faz nada por mim Eu faço tudo por você Você não faz nada por mim Por quê? Por quê? Você não faz nada por mim Por quê? Por quê? Você não faz nada por mim Por que você me impedir eu vou te dar Não importa a hora, nenhum lugar Por que você me impedir eu vou te dar Não importa a hora, nenhum lugar Sabe que eu te amo demais Eu não consigo te esquecer Sabe que eu te amo demais Eu não consigo te esquecer Só queria que você Geste o mesmo por mim Só queria que você Geste o mesmo por mim Por quê? Por quê? Você não faz nada por mim Por quê? Por quê? Você não faz nada por mim Sabe aquela estrela lá no céu Se me pedir eu vou te dar Sabe aquela estrela lá no céu Se me pedir eu vou te dar Eu faço tudo por você Você não faz nada por mim Eu faço tudo por você, você não faz nada por mim Por que, por que, você não faz nada por mim Por que, por que, você não faz nada por mim Se você me pedir eu vou te dar, não importa a hora nem o lugar Se você me pedir eu vou te dar, não importa a hora nem o lugar Sabe que eu te amo demais, eu não consigo te esquecer Sabe que eu te amo demais, eu não consigo te esquecer Só queria que você desse o mesmo por mim Só queria que você desse o mesmo por mim Por que, por que, você não faz nada por mim Por que, por que, você não faz nada por mim Por que, por que, você não faz nada por mim Por que, por que, você não faz nada por mim? Por que, por que, você não faz nada por mim? É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, que chama ela de meu bem Eu canto na vaquejada, porque ela tá também Com o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela me tocou no cavalo, e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Monde dos moleques, a pegada é essa E no porrão, uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do meio-dinho E de repente só ouviu um cochecheado Num agarrado velho, dizia assim Tu tá quenta, tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o rei Tu quer o rei O rei que o rei Porque sabe o que é que tem Alô nosso amigo Márcio Fabiano do Clube Maradense E no porrão, uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do meio-dinho E de repente só ouviu um cochecheado Num agarrado velho, dizia assim Tu tá quenta, tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o rei Vem com o rei Porque sabe o que é que tem Porque sabe o que é que tem Aqui quero agradecer meu amigo Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Não vou deixar minha fazenda Isso é bonde dos moleques A pegada é essa, seu irmão Agora eu não volto o trem Vou sair da cidade Vou morar no mato Trocar o tchum a tchum Pelo cheiro do gado Minha casa na praia Vou botar a venda No escritório agora Vai ser na fazenda Puxa chapéu, botina, perneira e ribão Troca o meu piano pelo violão Dança com a rock ao lado Bebendo cachaça Passa a noite agarrado Com a vaqueira massa Eu tô comprando um gato Vou virar fazendeiro Comprar um bom cavalo E dá pra vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Eu vou botar ébo no chão Eu tô comprando um gato Vou virar fazendeiro Comprar um bom cavalo E dá pra vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada E dá pra vaqueira Eu vou botar a venda No escritório agora Vai ser na fazenda Puxa chapéu, botina, perneira e ribão Troca o meu piano pelo violão Dança com a rock ao lado Bebendo cachaça Passa a noite agarrado Com a vaqueira massa Eu tô comprando um gato Vou virar fazendeiro Comprar um bom cavalo E dá pra vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Eu vou botar ébo no chão Eu tô comprando um gato Vou virar fazendeiro Comprar um bom cavalo E dá pra vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada E dá pra vaquejada E dá pra vida de vaqueira Não sei lá Obrigado.